Shopping Car no hiper saudão e vai financiar conta com o bv taxa a partir de 0 57 primeira para o ano que vem e a rapaziada caprichou no preço vamos lá agora arrebentando a boca do balão e para começar a gente manda aí ó a primeira oferta é o c4 lounge 1.6 flex 2018 e dezoito cinquenta e sete mil reais Hyundai um hb20 1.6 premium automático 2014 e 45 mil uma t-cross 200 tsi zero quilômetro 102 mil reais o polo é um 1.0 200 tsi conforto lá em 2018 por 62 mil reais agora um fiat cronos esse é demais em 1.3 flex 2019 por 55 e 900 shopping car esperando você aqui no nosso hiper saudão